Vamos pensar em fazer... Vem a Natasha vir mais pra cá. Isso aí. Acima. Oi. Um. Acima. E começou, lançou. E... Andeó. Acima andeó. E daí vai virar a fuete na segunda. Fica. Força nos dedos do pé. Vai embora. Acima. Força no pé. E repete. Acima. Brecou. De bruço com o cotovelo no chão. Vamos lá. Põe os cotovelos no chão. Lançamento de joelhos. Sete. E... Foi. Acima de noventa. Foi. Acima. 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 Ok. Amém